Olá, boa tarde, uma hora e cinco minutos, estamos chegando com o plano de jogo, mais uma opção no espaço esportivo da programação da TVE e você vai conferir na edição de hoje, sexta-feira, 1º de abril. Dupla gaúcha lidera a troféu Princesa Sofia, uma das competições de vela mais importantes do mundo. Jovens atletas da FEVALI disputam o Grand Prix de atletismo em Montevidéu, no Uruguai. E no estúdio vamos falar sobre um esporte para todas as idades, o futebol de mesa. Começa amanhã o Campeonato da Liga Internacional de Futebol Master, com partidas em Livramento e Rivera. O repórter Sidney Silva, da nossa parceira TV Cidade 10, tem as informações. Sidney, você? Começa neste sábado o Campeonato da Liga Independente de Futebol Masters, contando com a participação de 16 clubes das cidades de Livramento e de Rivera, no Uruguai. A grande atração deste ano é a participação dos quatro tradicionais clubes de Livramento. O Grêmio Santanense, o Esporte Clube 14 de Julho, o Armor Futebol Clube e o Fluminense Futebol Clube. O Governo do Estado assinou nesta manhã um convênio com o Grêmio Náutico União. O objetivo é iniciar a dragagem do canal, onde fica a raia de treinamento do remo do clube na Ilha do Pavão. Confira. Considerada a melhor do Brasil para a prática do remo, a raia do clube Grêmio Náutico União, na Ilha do Pavão, será o centro de treinamento oficial da Confederação Brasileira de Remo para as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Em maio, a raia do clube será utilizada para a Copa Sul-Sudeste de Remo. A dupla gaúcha lidera a fase de classificação do troféu Princesa Sofia de Vela. A competição é uma das mais tradicionais do mundo. Veja. Fernando Oliveira e Ana Barbacan estão em primeiro na classe 470 da prova que é realizada em Palma de Mallorca, na Espanha. As gaúchas são seguidas de perto pela dupla de velejadoras da Holanda. Após as regatas de hoje, a prova da medalha, a corrida de ouro, com pontuação dobrada, será disputada amanhã. As atletas do clube dos jogadeiros já estão garantidas nos Jogos do Rio 2016, em agosto. Nessa sexta-feira, o Grêmio Náutico União completa 110 anos. Parabéns a você. Nossa equipe fez uma reportagem para mostrar como o clube gaúcho incentiva a prática esportiva. E o judô foi escolhido para mostrar que é desde pequeno que se preparam os futuros campeões. Passar muito tempo na água ou jogar em equipe. Quem sabe, buscar a perfeição de movimentos. Porque uma pessoa escolhe praticar um esporte e não outro. Vamos para a aula de judô, para ver que muitas vezes a escolha de uma atividade começa assim, sem muita pretensão de ganhar medalhas. A gente aprende a não se machucar em algumas situações e também tem uns golpes bem legais. E é divertido. O que você mais gosta aqui no treino? Do randori, treino livre. Por quê? Porque a gente faz uns golpes legais. Quanto tempo você faz que você está aqui no Tatan? Não faz nem uma semana. É, e tu escolheste estar aqui? Sim. Por quê? Desde pequeno, porque eu sempre quis fazer. Sempre achei bem legal. E tu está aqui por quê? Porque eu me cansei da ginástica. O que que tu fazia? Ginástica rítmica? É. Caçou por quê? Ah, eu achei muita coisa. Tudo é mais legal. Cada um tem motivo para ser um judoca. Mas o que há de irresistível nessa arte de atacar somente quando necessário e de se defender usando nada além do próprio corpo? No judô a gente acentua bastante o respeito, o respeito mútuo entre os colegas. Então, a gente diz que tem que respeitar o professor, tem que respeitar os colegas mais graduados e também não desfocando das técnicas. A gente fala que o judô, ele ajuda sim na autodefesa, em controlar, em saber se concentrar e agir com paciência em algumas situações. Essa filosofia, quase um código moral, segue os atletas no tatame. A reverência às tradições é tão importante quanto a rapidez, a resistência e a força. Medeu a mão, não pode mais sair. O judô é muito legal mesmo. Olha só, jovens atletas da Fevale participam de Grand Prix de Atletismo no Uruguai. Vamos ver? Dois atletas da Universidade Fevale competem neste final de semana no Grand Prix Sul-Americano de Atletismo em Montevideo, no Uruguai. Mais de 200 esportistas participam desta, que é uma das mais importantes competições do continente. No sábado, Arthur Kelda Silva participará da prova dos 400 metros rasos. Já Guilherme Scolari compete nos 400 metros com barreiras e também no salto em altura. No domingo, eles voltam à pista do Grande Prêmio. Arthur baliza para os 200 metros rasos e Scolari vai para o salto em distância. A expectativa dos dois jovens atletas é trazer bons resultados e obter boas marcas pessoais nas provas de velocidade e salto. Se conquistarem índice, vão participar do Troféu Brasil em maio. E o final de semana tem muitas, muitas atrações esportivas pelo estado. Então, vamos ver juntos. A segunda etapa do gaúcho de motocross acontece neste sábado e domingo em Fagundes Varela. São sete categorias em disputa. Amanhã, as corridas acontecem a partir das quatro e meia da tarde. No domingo, a largada às três horas. Dois jogos vão ser disputados pelo gaúcho de futebol americano. Amanhã, no Parque Esportivo da PUC, em Porto Alegre, jogam Bulls e Porto Alegre Pumpkins. O confronto começa às duas da tarde. No domingo, em Bento Gonçalves, os Snakes recebem o Santa Maria Soldiers pela sétima rodada da competição. A partida inicia às três horas da tarde. Também no domingo, o Caxias do Sul Basquete recebe o Brasília no primeiro jogo dos play-offs das quartas de finais da Liga Brasileira. A partida começa às uma da tarde, no ginásio do Vasco da Gama. E no pique do esporte, a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre um esporte que une várias gerações. O futebol de mesa, o tradicional jogo de botão. A gente já volta. Muito bem, aqui no estúdio conversamos com Adriano Pichot, presidente da Liga Gaúcha de Futebol de Mesa, Futebol de Botão. Tudo bem, Adriano? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo espaço que estão abrindo para o nosso esporte hoje de futebol de mesa. E temos uma competição esse fim de semana no ginásio Lupe Martins, na Arnaldo Boer, comemorando o aniversário de Porto Alegre. Então, a Liga Gaúcha estará fazendo essa competição. A partir das oito e meia da manhã, entrada gratuita. A gente convida todos para comparecerem, levarem a família lá. Dura o dia inteiro a competição. Teremos 32 mesas e mais duas mesas para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais da regra, praticar um pouco o esporte. Teremos 76 botonistas, 13 departamentos representados nesta competição, que é oficial pela Liga e conta, inclusive, pontos para o ranking. Bom, o Adriano trouxe aqui uma caixa de jogos de vários times. E eu estou vendo aqui os times, eu mostro onde aqui. Esse é o Flamengo. Qual é a câmera que eu mostro? Na 2 aqui, então. Vou mostrar para o índio aqui. Esse é um botão de acrílico. Esse é um botão de acrílico. Que hoje seria o material mais acessível, mais barato para se confeccionar os botões. E aqui nós temos... Aqui nós temos os de galalite, que seriam os botões hoje de maior valor, mais caro, que o pessoal utiliza para jogar na regra gaúcha. Na regra gaúcha. Tu me dizia há pouco, Adriano, antes da gente entrar no ar, que tem botão que vai de 10 reais a 3 mil reais. 3, 4 mil reais. Um botão. Um botão. Um botão. Ele varia muito o valor da raridade da camada que ele é feito, né? Para ter uma exclusividade naquele botão, ele tem um valor maior. E as dimensões. O pessoal busca muito a perfeição na confecção do botão. Então, ele tem que ter uma altura ideal, tamanho ideal e uma caída ideal. Então, se ele foge daquele tamanho ou daquela altura, ele já perde em valor e já não consegue ter um preço tão alto no mercado dos botonistas, né? O diretor está me falando aqui no ponto. Pede para ele explicar qual é a diferença da regra gaúcha e da regra brasileira. A regra gaúcha, basicamente, ela utiliza botões de várias cores e de vários tamanhos. Na regra brasileira, os botões são maiores e todos têm o mesmo padrão de cores. Na regra brasileira, a mesa é maior. Na gaúcha, menor. Na brasileira, o goleiro é em pé com uma goleira maior. Na gaúcha, o goleiro é deitado com uma goleira menor. Basicamente, é isso. Mas tem alguns detalhes na regra. Como na regra brasileira, um chute a gol, que a bola sai pela linha de fundo, você pode reposicionar seus jogadores. Na regra gaúcha, não. Teus jogadores só podem ser movimentados com a utilização da ficha. Mas, basicamente, é o tamanho dos botões, a dimensão da mesa, a goleira e a bolinha. Que na regra brasileira tem um formato semelhante a uma lentilha. E na gaúcha, ela é côncava de um lado e convexa do outro. Bom, o campeonato é amanhã, né? Amanhã, a partir das 8 horas, já estaremos no local. 8h30 a abertura. Quem se inscreveu, já se inscreveu ou ainda dá para se inscrever? Nós temos uma página no Face, é da Liga Gaúcha de Futebol de Mesa. Então, quem quiser se informar, sempre é diariamente atualizada essa página. Infelizmente, para essa competição, não temos mais vagas, já foi fechada. Inclusive, já houve sorteio dos grupos, já tem a ordem dos jogos, o pessoal já se preparou. Então, para essa competição, não teria como. Mas, nas próximas competições, com certeza, quem estiver, mesmo começando, ou quem quer começar a jogar, é só procurar um departamento filiado à nossa Liga, que vai ser dado amplamente às informações e condições para ele começar a jogar. Muito bom, Adriano. No próximo campeonato, a TVE vai montar a sua equipe, que tem alguns craques aqui que jogam o botão. Tem o nosso diretor de jornalismo, o Raul Ferreira. Tem o Germano, tem o João Brites. Comentavam há pouco que, inclusive, foram campeões em Caxias. O Borges está me dizendo no ponto que joga toque-toque, mas aí é o fim da várzea. Então, toque-toque, então, é para te dizer boa tarde, te agradecer a tua presença e dizer, conta sempre com a gente, a TVE é a TV de todos os esportes, tá bom, Adriano? Obrigado pelo espaço e nos botamos à disposição, através da nossa página, então, no Facebook, para mais informações e queremos sempre contar com essa parceria com vocês. Então, muito obrigado. Tá legal. Você pode acompanhar o plano de jogo também na internet, é só acessar o canal da TVE no YouTube, tá aí na tela. É, era isso. A gente volta na segunda-feira. Aproveite o final de semana. Ah, não esqueça, amanhã, hein? Duas da tarde tem TVE Esportes. Tchau.